Vamos fazer contato com o jornalista André Rossi, direto de Tóquio, no Japão. Bom dia, André. Bom dia, como é que estão as coisas por aí, Glauco? Aqui vai tudo andando, né? Conforme o contexto nos permite, André. Mas eu sei que aí as coisas estão bem para o Brasil, principalmente nas duas modalidades que historicamente mais trazem medalhas nas Paralimpíadas, o atletismo e a natação. E a gente vai começar aqui pelo que aconteceu ontem pra gente, hoje ainda pra você, André, com as provas do atletismo. Tivemos aí pelo menos dois grandes destaques, né? Pois é, né? Já tivemos logo ontem à noite pra vocês, né? Por volta das nove e meia da noite, de manhã aqui pra nós, a Silvânia Costa, né? Que ela conseguiu o bicampeonato paralímpico no salto em distância na classe T11. Ela saltou cinco metros cravados, né? E na Rio ela tinha saltado 4,98. Então ela melhorou a marca dela e conseguiu o bicampeonato paralímpico. A Silvânia, que também é recordista mundial, ela já saltou 5,46 metros em julho de 2016 e é também campeão mundial. Quando ela foi campeão, ela saltou 5,04 metros. Então ela é uma atleta aí de ponta que vem trazendo bons resultados já faz tempo. Dessa vez ela saltou 5 metros. Alguém pode pensar, poxa, mas ela saltou menos, tal, né? Acha que foi alguma coisinha muito pior. Mas, pelo contrário, ela acabou se superando porque ela teve um problema ligado a doping, né? Nos últimos anos. Ela acabou conseguindo comprovar que o doping que ela caiu tinha a ver com um preparo, um preparo nutricional que um guia dela tinha feito. Mas, mesmo assim, ela pegou 20 meses de gancho e só voltou em fevereiro desse ano. Teve 5 meses para treinar e veio aqui e conseguiu, ainda assim, o bicampeonato dela. Então, parabéns, é para a Silvânia Costa, que é a nova bicampeã paralímpica no salto de distância da classe T11. Eu já comentei aqui outra vez, acho que essa questão da Agência Internacional de doping, ela tem que analisar muito bem os casos dos atletas porque se parte da presunção de culpa. E, muitas vezes, a substância ali detectada é um valor mínimo que nem seria capaz de melhorar o desempenho do atleta mesmo. E, depois, a pessoa tem que passar por tudo isso. É muito desgastante e, às vezes, boa parte das vezes, inclusive, muito injusto. Agora, André, nós tivemos aí uma prova, essa prova foi emocionante, do Yeltsin Jacques ali dos 5 mil metros. Foi algo, assim, sensacional, né? Fala um pouco para a gente como é que foi essa prova e conta do ouro do brasileiro. Pois é, foi a primeira prova do atletismo, né? Que abriu o campeonato aqui, que abriu o evento do atletismo aqui nos Jogos Paralímpicos, os 5 mil metros. E o Yeltsin brigou, fez uma briga forte com o queniano, né? Uma hora ele estava na frente, uma hora estava atrás, mas o queniano acabou que não conseguiu acompanhar o Yeltsin. E o Yeltsin falou que, ah, desse jeito que ele está correndo, nesse calor que a gente está aqui, ele não vai aguentar. E, de fato, não aguentou. E quem cruzou em primeiro lugar foi o brasileiro Yeltsin, que com 15 minutos, 13 segundos e 62, conquistou. É um recorde, né? O recorde das Américas conquistou a medalha de ouro na prova dos 5 mil metros. Hoje aqui na primeira prova, né? Prova que abriu o atletismo, que vai ainda até o final da semana que vem. Ainda vai ter bastante tempo de atletismo. Agora, teve também uma batalha ali, né? Porque são muitas voltas, o circuito ali tem 400 metros, então são 12 voltas, mais um pouquinho ali. E na última volta, o cara salva passou o Yeltsin Jax ali e eu tive a impressão, poxa, não vai dar. E, de repente, ele deu uma disparada nos últimos 200 metros, ultrapassou e chegou até com uma relativa folga, né? Além dessa batalha com o queniano, teve ainda a batalha com o atleta japonês. Isso foi uma prova, realmente, eu achei, assim, emocionante demais. Pois é. E a gente tem também, André, tivemos aí outro brasileiro, inclusive, né? O Júlio César Agrippino, que chegou em sétimo. Mas há outras expectativas também em relação ao atletismo brasileiro, principalmente com o Petrúcio? É hoje, né? Daqui a pouco, né? Agora, às 7h30 da manhã, 7h33, pra falar a verdade, corre o Petrúcio 100 metros. Mas aqui na minha frente, eu tô aqui no estádio Olímpico, afinal, a linha de chegada dos 100 metros tá aqui na minha frente, tô olhando pra ela e esperamos ver o Petrúcio chegando pra ganhar uma medalha de ouro. Ele que é bicampeão mundial, é o atual campeão paralímpico, recordista paralímpico, recordista mundial. Talvez seja aí o grande nome, junto com o Daniel Dias, do esporte paralímpico brasileiro. E não é só ele, tem também o Washington Jr. e o Lucas Lima, que correm essa prova também, também tem chances. Inclusive, temos chances de fazer um pódio triplo aqui no Mundial de 2019, no Oriente Médio. A gente fez o pódio triplo, só que em vez do Lucas Lima, tava o Johansson, que acabou parando, né? Por conta da pandemia, hoje ele é dirigente ali do CPB. Mas naquele campeonato eles fizeram o pódio triplo. Agora tem o Lucas Lima, que também vem bem, também fez uma boa classificatória. E quem sabe, né? Vamos sonhar um pouquinho, né? A gente não fecha aqui com três brasileiros no pódio. Se não der, se der um, se der dois, já tá ótimo. Mas por que não sonhar de dar os três por aqui, né? Vamos ver. Vai ser aqui na minha frente, viu, Glauco? E vai ser daqui a pouco, né? E você manda aqui as boas notícias pra gente, André. E por falar em pódio triplo, nós tivemos aí ouro, prata e bronze. Obviamente não na mesma prova, mas na natação hoje? Tá rolando a natação, né? A natação tem sete brasileiros nas finais e a gente já conseguiu três medalhas, né? O ouro foi com o Endel Belarmino, nos 50 metros livres no S11. A prata com o Gabriel Bandeira, que já tinha um ouro e agora ele conseguiu uma prata nos 200 metros livres. E é o bronze com a Maria Carolina Santiago, que também foi nos 50 metros costa, né? O Daniel Dias competiu hoje e inacreditavelmente ele não conseguiu uma medalha. Ficou em sexto lugar e ainda tinha o Matheus Reineu, a Joana Silva e a Stephanie Rodrigues pra competir. Não sei se já foi, porque tava rolando agora nesse momento, mas essas três medalhas já saíram. E falando no Daniel Dias, depois que a gente conversou ontem, ele acabou ganhando mais uma, né? No revezamento, então ele já chegou a 27 medalhas e contando. Ele compete mais duas vezes aqui, pode chegar a 29. Agora o Gabriel Bandeira também é outro candidato a fenômeno da natação brasileira. Eu vi essa prova, inclusive, que ele conquistou a prata ali nos primeiros 50 metros. Ele bate, ele não tá nem entre os três primeiros. E no final ele chega muito próximo, inclusive, do vencedor, o britânico. E a gente, inclusive, ele bateu o antigo recorde mundial. Quer dizer, foi uma prova fantástica do Gabriel Bandeira também, que disputa ainda outras provas na natação. Exatamente, né? Ele tem realmente potencial pra ser o novo Daniel Dias, vamos dizer assim, né? O novo fenômeno de natação. Até outro dia ele não competia nos paralímpicos, ele competia no esporte olímpico. E aí ele não, ele via que não conseguia evoluir em determinado momento nos tempos dele. Acabou indo fazer uma avaliação e descobriu que ele era elegível pro esporte paralímpico. Veio competir e tá começando aí a ganhar tudo, né? Com certeza teremos mais grandes emoções com o Gabriel Bandeira nos próximos dias e também nos próximos anos. E André, pra gente encerrar nosso giro paralímpico, tem tênis de mesa e também tiro com arco. Participação do Brasil nas duas modalidades? Pois é, o tênis de mesa já garantiu duas medalhas, né? No feminino, com a Cátia Oliveira, que é vice-campeã mundial. Ela jogou as quartas de final contra a italiana Diada Rossi, ganhou por 3x0, ganhou bem, sem maiores problemas. E já chegou na semifinal. Como o tênis de mesa não tem disputa do bronze, se chegar na semifinal já garante a medalha. Só falta saber qual que é a cor. Se ela perde a semifinal, ela fica com o bronze. E se ela ganha, ela vai disputar o ouro ou vai disputar o ouro. Mais ou menos como é o box, né? No Olímpico, mais ou menos não. Igual ao box. E outra é a Bruna Alexandre, que ainda estava disputando na fase de grupos. Mas como ela ganhou todas as partidas dela por 3x0, ela se classificou como a melhor do grupo. Então, ela passa direto para as semifinais. Então, também já tem uma medalha garantida. Resta saber qual a cor. Mesmo o caso da Kátia. A Bruna, ela também foi medalha de bronze na Rio 2016, né? Então, ela é uma das favoritas. E ela está esperando o duelo. Que é um duelo talvez mais esperado aí no tênis de mesa. Contra a Natália Pártica, que é uma polonesa tetracampeã olímpica, tricampeã mundial. As duas só se encontram na final. E vamos torcer, né? Vamos torcer para a Bruna chegar lá e, quem sabe, beliscar aí uma medalha de ouro em cima dessa grande atleta que é a Natália Pártica, né? Além delas, tem o Israel Stroll também competiu. Passou também, está nas quartas de final. Ele joga daqui a pouco, às 9h20. Se passar, também chega na semi e também garante mais uma medalha. O Israel, que é o melhor resultado do Brasil no tênis de mesa, é uma medalha de prata na Rio 2016. O Brasil ainda não ganhou nenhum ouro no tênis de mesa paralímpico. Quem sabe saia aqui. E no tiro com arco também, o Brasil tem possibilidades de medalha, André? A Jane Carla, né? A gente falou da Jane Carla ontem. Ela é uma excelente atleta. Ela compete muito bem. Hoje foi o dia do ranqueamento. O ranqueamento, ele não é um torneio eliminatório. Ele só serve para definir quais serão os confrontos eliminatórios, os confrontos seguintes do chamado mata-mata. E ela ficou com a quarta melhor posição. Isso significa que ela não ganhou nenhum ouro no tênis de mesa. Então, ela não passa pela primeira etapa eliminatória. Ela vai direto para a segunda. Ela vai jogar contra o... A adversária dela ainda não está definida, mas vai ser ou uma sul-coreana, que é... A Coreia do Sul é, talvez, o principal país do tiro com arco. Ou vai ser a Eleonora Sarati, que é uma italiana atual recordista mundial com 695 pontos. Então, vai ser uma parada dura para a Jane Carla a primeira parte eliminatória dela. Ela joga no domingo às 9h30. Mas a Jane é feríssima e eu aposto também que tanto a sul-coreana, que a Choi Nami, quanto a Eleonora também olharam para a tabela e falaram Puxa vida, vamos pegar logo a Jane Carla, se a gente vencer, viu? Vai ser difícil para elas também. Vamos torcer aqui. A Paralimpíada não tem parada fácil, né? Não tem parada fácil. André, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um ótimo final de semana de competições para você aí em Tóquio. E até segunda. Agradeço, Henrique Glauco. Até segunda a gente se vê de novo. Maravilha. Conversamos aqui com o jornalista André Rossi, direto de Tóquio, no Japão. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.